Pessoal, bom dia. Eu sou o Afonso, coordenador estadual da Aperia de São Paulo. E gostaria de estar todos vindo para vocês a nossa primeira conferência estadual. Antes a gente realizava conferências regionais e com o crescimento da rede a gente percebeu que era melhor fazer conferências estaduais e dar mais capitalidade para esse movimento. Então eu acho que a possibilidade de fazer uma conferência estadual é muito bom de que a Aperia está crescendo, de que as nossas ideias estão crescendo e eu acho que isso é muito importante. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer o apoio dos nossos patrocinadores do Instituto Mises, IFM, a Atlas Network, agradecer a todos os nossos palestrantes, em especial de Wyoming, que é o que está aqui hoje, agora, e vai falar sobre abaixo a vigilância sanitária. Então, palmas para ele. Bom, e vai só uma nela, não é? Bom, obrigado por terem vindo, eu não estou 100% hoje, desculpa se me apostam um pouco para nós a lápis, eu não sei que o mesmo, não me vai. Bom, eu queria começar contando uma pequena historinha, na verdade já tem a minha conclusão já está dada aí, mas vou contar uma pequena historinha que acontece diariamente em diversos estabelecimentos comerciais na cidade de São Paulo, esse é um exemplo que eu tinha um deles especificamente, uma loja de doce, uma doceria, daqui a hora que as pessoas sempre comem, com os salgados também, e que diariamente, um funcionário dessa instituição, dessa loja, era designado para trocar etiquetas das embalagens que ficavam na cozinha do lugar. que tinham vários baldes, várias caixas com matéria firma lá dos doce, dos salgados já abertos, e que diariamente tinham que ficar trocando etiquetas, porque uma vez aberto, qualquer produto, eles tinham uma data de vencimento de 3 dias, que os fiscais da vigilância sanitária podiam chegar para verificar ou não, e todas as embalagens tinham que estar etiquetadas, dizendo o quanto que o produto foi eletro. A questão é que, para o que eles usavam ali, esse prazo de 3 dias não fazia sentido nenhum, nada, se eles fossem seguir aquilo, o desperdício seria enorme, porque muita coisa ali durava mais do que 3 dias, então você tinha um funcionário diariamente, que passava o período da tarde trocando etiquetas daquelas embalagens. Essa não era a única regra que eles tinham que ficar seguindo, eles tinham também que, uma vez, um ingrediente veio com um balde, um balde muito bom, para depois guardar outras coisas, totalmente proibido, eles têm que comprar baldes novos para cada ingrediente que eles usavam, não podem nem utilizar a embalagem, que já foi de uma coisa para a outra. Sapatos. Ninguém pode ter sapato, nenhuma mulher que trabalha ali pode vir com um sapato com calcanhar aberto, proibido. Toca na cabeça, tudo bem, todo mundo que tem cabelo tem que usar toca na cabeça, mas os fiscais vêm mesmo, se os carecas estão com toca na cabeça o tempo inteiro. Um milhão de regras, e eu estou falando de um milhão de regras que são, muitas vezes, violadas, consistentemente violadas. Eu não estou falando de um lugarzinho na periferia de São Paulo, que vende comida e que você vai lidar com a verdade, estou falando de uma doceria francesa no Jardins, e que, portanto, vende coisas com um público altamente, de alta renda e que espera uma alta qualidade, que mesmo ali, essas regras todas representavam, formavam um custo, o custo a mais é ter uma parte do jornal de um funcionário, de ser trocado em balagens, trocar etiquetas, e, por outro lado, não seguiam todas essas regras, e, aparentemente, sem grandes consequências. Quais seriam as consequências de seguir essas regras todas? Um custo ainda maior, um desperdício ainda maior, para aquela loja. Esse é só um exemplo, você tem muitos assim, no nosso Estado e no nosso país, de maneira geral, o mundo inteiro, e eu trago ele justamente para ilustrar algo, para ilustrar a minha tese polêmica, abaixo da vigilância sanitária, de que é o seguinte, os serviços que a gente espera da vigilância sanitária poderiam ser melhor feitos, com maior qualidade, maior segurança e maior liberdade, se a gente não tivesse esse sistema. Esse sistema que, eu vou dar algumas características dele, é um sistema que eu posso chamar de regulamentação. Então, a regulamentação que o Estado põe, que ele pune, em um funcionário, pode até fechar aqueles estabelecimentos que não o seguem. Bom, quando a gente fala de regulamentação, a gente pode pensar em muitas coisas. Eu vou falar aqui da vigilância sanitária, vou falar também de alguns outros tipos de regulamentação, mas não de todos. Eu estou preocupado com um tipo específico, que é o seguinte, você tem algumas regulamentações, por exemplo, que dizem respeito à relação daquele estabelecimento com a vizinhança dele. Por exemplo, regras de poluição na nossa cidade, ou regras de barulho com relação à vizinhança mais especificamente. Não vou tratar disso aqui, acho que isso são questões também mal resolvidas na nossa cidade, mas acho que elas introduzem um elemento novo, que é a relação com terceiros, que não tem nada a ver com aquela situação e com aquele estabelecimento, com a atividade comercial ali, e que às vezes podem se sentir incomodados com aquilo, ou aquilo pode danificar a cidade, no caso da polícia, não tratarei isso. Também não tratarei de outra regulamentação muito, eu diria, muito ineficiente do nosso país, e que todo o negócio tem que saber que é a regulamentação trabalhista, que é a relação do estabelecimento com os seus funcionários, mas também aquele que é um tema muito completo e que não dá para ser super ideológico, simplista com relação a ele, mas em todo caso, também não é meu ponto aqui. Meu ponto é tratar especificamente das regulamentações que dizem respeito da relação do estabelecimento com o seu público consumidor, e regulamentações que são feitas para que os consumidores ou tenham mais segurança, tanto física quanto de saúde, ou para que o produto que eles consumam tenha mais qualidade, ou para que o produto ou serviço que eles consumam seja mais acessível. Então eu estou pensando nesse tipo de regulamentação, que não envolve terceiros, e que não envolve os outros participantes da cadeia produtiva, mas que envolve apenas o prestador de serviço e o consumidor, e são vistas como uma defesa que o consumidor tem contra a má qualidade, contra a má higiene, contra a má segurança, contra a pouca acessibilidade. Enquanto a isso, especificamente, eu quero falar. É sobre isso especificamente que eu quero falar. Bom, a minha apresentação agora, eu espero que vocês estejam preparados aqui nove da manhã para ter uma carga teórica pesadíssima, vou apresentar para vocês um modelo aqui muito complexo, e eu espero que vocês consigam me seguir. Bom, passei meses aqui pensando nesse gráfico, fui novamente, e esse é um princípio que eu vou dar aqui, e que eu acho que muito do que eu vou falar em seguida, e que eu vou exemplificar, e que eu vou tratar de algumas situações um pouco diferentes, mas eu acho muito estar presente aqui, que é o seguinte, em qualquer serviço, basicamente, você tem uma relação, você pode querer dar mais qualidade, mais segurança, mais acessibilidade para o seu serviço, acessibilidade pensando, por exemplo, em um hotel que tenha elevador para piscinas de deficiência, que é uma coisa que alguns hotéis têm, em alguns lugares que é obrigatório, e que ajuda mais consumidores a terem acesso a ele, a frequentarem ele, ou também poder utilizar em vagas aqui em São Paulo, vagas para pessoas com necessidades especiais, para idosos, para gestantes, em estacionamentos, por exemplo. Bom, um negócio que queira dar mais segurança, mais validade, mais acessibilidade para seus clientes, tudo isso são coisas boas, e geralmente, considera que ele dá, isso tudo tem um custo. Quanto mais, cada melhora que ele fizer, nesses três quesitos, trazem um segundo, e os negócios podem operar em diversos pontos dessa curva aqui, eu tentei fazer uma curva, uma equação complexa aqui, para terminar o ponto exato dessa curva, mas o que eu queria mostrar, na verdade, esse gráfico não é preciso, porque, na verdade, os custos não são uma coisa linear em que você passa um depois do outro, depois do outro, como se fosse uma sequência lógica necessária entre eles, muito mais discreto, mas, em todo caso, a relação não vai ser a gente essa. Você tem alguns custos inicialmente, pequenas coisas, pequenas mudanças do comportamento que um estabelecimento pode fazer, para um ganho considerado da escala de segurança, qualidade, digamos. Tenho uma cozinha e eu passo a exigir que meus funcionários lavem as mãos e se higienizem antes de começar o trabalho. A gente tem um custo baixo, tem um custo baixo e que, imagina, vai trazer ganhos significativos em relação à higiene e à segurança, portanto, dos alimentos ali produzidos, que não teria, caso eles não se higienizassem. E conforme você vai fazendo melhorias, você vai chegando em pontos mais superiores da curva em que, para você ter um pequeno incremento, um pequeno aumento da segurança, da qualidade, da sensibilidade, você precisa fazer investimentos mais pesados, em que o ganho unitário, o ganho marginal de cada melhoria é muito menor, porque as coisas mais fáceis e mais óbvias já foram feitas. A gente tem negócios operando em toda essa gama aqui. A gente pode pensar que talvez o dogão normal da rua esteja operando aqui, digamos, e tem alguma preocupação, tem gente, ele não é certo, mas também não é muito, não gasta muito, e as pessoas que vão lá, em geral, esperam e sabem que, olha, quando eu vou no dogão da rua, eu sei que álcool espira tem vinagrete, eu sei, eu posso mostrar aí, eu peço que todos gostam aqui a fome, sabe, olha, tem risco associado a essa conduta, e tá claro aí. A gente não imagina que ele tenha, por exemplo, o mesmo nível de higiene de uma cozinha de hospital, que eu espero, pelo menos eu esteja operando perto daqui, porque ali é um ambiente altamente, em que as doenças podem facilmente se abastrar e precisam de uma qualidade, de um nível de higiene, um nível de precaução muito mais alto, tá? Bom, qual que é o problema básico da vigilância sanitária e das outras regulamentações que lidam com segurança, que estamos aí na brigada de combate de centro, no corpo de bordeiros, da sensibilidade, regulamentações também pra facilitar o acesso, qual que é o problema desse tipo de abordagem, dessa abordagem que une quem não segue determinado mundo. O problema delas é que elas impõem, escolhem um bom ponto nessa curva e dizem, olha, todos os negócios do nosso país agora não tem, digamos, problemas neste mundo aqui. Então, pera, todo o estabelecimento que produz alimentos vai ter que ter vestiário, vai ter segregados pra uma mulher, banheiros, vai ter que ter uma distância X do balcão, vai ter que ter um piso de tal cor e de tal revestimento, as paredes da cozinha vão ter que ser de tal forma, vai ter que ter um milhão de regrinhas, tudo vai ter que ser assim. Pensando em melhorar a qualidade do serviço. Qual o problema disso? Isso impõe pra todos os envolvidos na produção e na oferta desses serviços um custo, e um custo que pode estar fora da realidade que a gente fez. Então, em São Paulo, por exemplo, em São Paulo que tinha uma tradição boa até faz alguns anos já, de comida de rua, não os fluxo antes chegaram agora, mas a comida de rua mais popular e que era comum em Yaxombas e pastéis e batidós e tudo mais, e que chegou a gestão do prefeito Kassab e começou uma verdadeira cruzada contra tudo isso. Por quê? Com que argumento? Com o argumento justamente da saúde e da segurança. de que, olha, aquilo lá não há dentro dos requisitos mínimos que a gente espera de preocupação com o higiene, de alguém aqui em cima com a comida. Bom, o que que aconteceu com o decreto Mendes Gerecimos? A gente diminuiu muito. Quase acabou em São Paulo. Alguns de Cachorvete continuaram sem Fisqueiro. O vinagrete de feira chegou a ser proibido. Hoje em dia acho que já se chegou a uma situação um pouco. Melhor as coisas diarias, politicamente, a gente vive num momento em que tá se voltando a reconhecer a riqueza do bem que essas coisas têm. Apesar, obviamente, do risco um pouco maior que elas trazem. E o problema justamente da regulamentação é esse, não é reconhecer que não existe um ponto melhor nessa cultura, não existe um ponto que todos devem seguir e que é o melhor. Existem pontos diferentes, diferentes escolhas. Olha, aqui você vai ter o que pode fazer, isso é muito mais barato e muito mais variado, muito mais ocupado. Sim, mas com o risco maior, ali é pra quem quiser algo, que vão precisar de algo extremamente diferenciado, extremamente caro, mas também extremamente seguro. Então, quando a gente hoje em dia passa a liberar, por causa da medida de lua, a versão mais popular dela, pelo menos, a gente não está aceitando. E olha, talvez a mentalidade que os fiscais da vigilância sanitária, e eles são sempre a favor dessas medidas mais estritas e de fechar e de montar, talvez essa mentalidade tenha custos muito altos pra nós enquanto sociedade. Porque ela nos tira muitas opções, ela não dá nada de novo, ela não cria nada de novo. Ela só tira possibilidades. E ela só funciona hoje em dia, porque ela não é seguida, verdadeiramente, em toda a extensão do município, em toda a extensão do país, porque tem muitos lugares que se a vigilância sanitária fosse agir a sério, ou obrigada de conversar com os corpos de bombeiros, fosse agir a sério, os estabelecimentos de licenças inteiras, aqui na nossa cidade, seriam fechados. Você permitiria apenas os estabelecimentos mais caros, que tivessem a capacidade de pagar mais, e também os estabelecimentos de licenças, por grandes empresas de chocolate. E fecharia quase todo o pequeno microempreendedorismo ligado à alimentação e outro serviço de transidade. Quais são os cinco principais custos da regulação estatal? Primeiro, dificultar o empreendedorismo. Uma pessoa que quer ter um negócio dela e quer promover um serviço para os outros, vê-se atingido, instado a seguir legislações e regras, às vezes de centenas de páginas, e com custos relevantes, e que muitas vezes eles não têm condições de agir. Ao mesmo tempo, pensando no cara do dogão, o cara que tem um boteco dentro de uma comunidade, de uma pessoa que abriu e cozinha na sua própria casa e bem para as suas vizinhas, todos esses, no fundo, operam de maneira informal, ou podemos dizer até ilegal, porque não tem todos os alvarás necessários. Mas operam porque o sistema acaba repetindo, porque sabe que seria caroitoso para a vida econômica da cidade até você impor de fato todas essas regras. Quem se dá bem nesse sistema? Quem se dá bem são justamente os estabelecimentos maiores. O McDonald's tem um milhão de críticas, às vezes tem unidades dele que não seguem de fato as regulamentações, mas eles têm uma facilidade muito maior do que uma pequena gente que vai de seguir todas as regras. Primeiro porque as lojas já são projetadas e pensadas tendo em vista o modelo e o sistema no qual eles já operam e já sabem operar. Em segundo lugar, porque eles têm um poder econômico, um poder de fogo muito maior para entrar na justiça e para se proteger e sabem muito como navegar esse meio do que uma pessoa ficar conversando e está fazendo o seu pequeno estabelecimento. Eu vou dar uma rápida oscilação aqui, para a gente se deparar com o custo real da vigilância sanitária em nossas vidas. Um pequeno vídeo aqui de uma coisa muito legal que eu participei outro dia, que era um evento chamado Boca no Tropone, um pequeno caixotinho lá na frente do mosteiro de São Pedro, quem quisesse podia subir e falar, e falei um monte disso que ele falou, mas um depoimento especial me marcou e me deu até uma das faíscas que me deu a ideia de falar sobre isso. Um rápido depoimento aqui de um minuto. Como é que você sai logo aqui? Não sei como botar na caixa de são isso aqui. Se eu botar no microfone talvez... Só que nem foi o lado. Ah, nem foi o lado. Se eu fosse mais fiscais na qualidade... Bom, vou contar o depoimento dela, que foi bastante emocionante, mas em todo caso, era uma pequena empreendedora, que ela tem como técnico num bairro mais pobre da cidade. Chegaram que esse cara estava especialmente voltado contra o Haddad, não sei o quanto ele está reforçando pela fiscalização, não sei dizer, ela estava muito fixa que se arrependeu de ter voltado nele, no caso. Em alguns pontos ele tem sido até mais liberal do que as administrações anteriores. Assim ainda não está claro qual foi o efeito final dele. Mas em todo caso, fiscais foram até o boteco que ela e Maria Bela têm e deram uma multa de 35 mil reais pra ele, não 35 mil reais. E aí? O que ela faz? Tá bom? Não tem como pagar. E isso é cotidianoso. Quem aqui já esteve num restaurante... Eu tenho um restaurante de comida colombiana perto da minha casa, aqui perto, inclusive. Um pequenininho também, um esquema mais familiar, assim. E eu estava lá no dia em que chegaram fiscais da vigilância sanitária pra fiscalizar e ver eles. E eles são gente que estão realmente tentando fazer tudo certo. Mas você vê um pânico e a preocupação deles quando chegam os fiscais, porque são tantas regras e tantas coisas que quem quiser encontrar, não é bom. Porque alguém com um empreendimento que não parta já de um planejamento de uma grande corporação, que esteja tudo padronizado e feito, certamente vai se haver com muitos problemas. E muitas vezes dá boa vontade do fiscal, do grau de corrupção do fiscal. Talvez seja uma pessoa mais casual, mas outros que estejam seguindo a lei da risca vão encontrar coisas aí. Porque se eles vão cobrar propina ou não, também ficamos à mercê do caráter da pessoa que vier fiscalizar. Então esse é um ponto. Dificulta o empreendedorismo. Dificulta o empreendedorismo, especialmente dos pequenos, especialmente de uma economia mais espalhada, mais orgânica e mais livre. Que deveria ser, que é na verdade, o dia a dia das grandes cidades. E também no interior, eu vou dar alguns exemplos depois. Favorecem os grandes, favorecem os que já são valorizados, que têm acesso a serviços legais e a um contato mais fácil com o poder estatal para resolver problemas e para administrar soluções. Por outro lado, ao ser colocado em prática, encarece-os o preço do serviço e produtos. Aliás, voltando para o caso anterior, eu li recentemente duas edições atrás da Academista Econômica, dos Estados Unidos, que vejam só, lá na Califórnia, você tem leis de acessibilidade para hotéis. E algumas dessas leis, bastante cientes, também são centenas de páginas do regulamento. E uma delas, por exemplo, é elevador para piscina. E todo hotel tem que ter um elevador para piscina. E você já tem lá, mas é que lá a indústria dessa coisa do processo, tudo está num grau mais avançado do que nós, então eles já estão num passo além. Você já tem lá advogados que vão de hotel em hotel, apenas para ver o que não tem, constatar o que não tem, o que não está dentro dos padrões, o que não está dentro dos padrões, o que não tem até, mas não está nas especificações que a lei da educação exige, e já processam. Você criou uma indústria de advogados que já vive disso, já vive de processar quem não está seguindo todas as regulamentações, ali no caso de acessibilidade. E foram estudar como é que se dá a seleção deles. E comprovaram, eles selecionam mais hotéis pequenos. Eles sabem que hotéis pequenos tem menos condições de ficar com o tempo da justiça, e tem menos condições de vencer também. Então eles já viram com os pequenos e processam o mesmo processo até todo mundo seguir. E os pequenos se vestem daquela coisa, estamos ajudando o bem comum, estamos ajudando a acessibilidade. Na prática estamos lutando muito e até fechando muitos estabelecimentos. E estamos prestando serviços bons para as pessoas. E que se o catedrante vai lá e conversa, muitas vezes que não querem perder aquele cliente, são mais do que felizes em tentar ajudá-lo. Embora não estejam 100% segundo todas as regulamentações que alguém impôs. E que fazem sentido talvez para um Marriott ou para uma outra grande rede, mas que para um hotel pequeno ali é muito mais difícil. O mundo pode ser melhor. Bom, temos serviços mais caros, na decorrência disso, você precisa gastar com segurança, com acessibilidade, com qualidade, com salão de princípio, ser maiores. Isso se reflete no custo que as pessoas têm. Você tem que incentivar a corrupção nas relações humanas e a quebra de confiança. E é isso, a gente fica na mão de fiscais hoje em dia. Se ele quiser encontrar algo, encontrará algo. E a corrupção tem um papel ambíguida. Porque por um lado, ela é uma grande desonestidade, um custo enorme que se cobra no estabelecimento. Por outro lado, ela acaba sendo um canal pelo qual ele passa poder a existir. E pagando um pequeno suborno, uma pequena propina, ele pode continuar a existir e receber um alvará, por exemplo. E não receber esse fiscal 100% honesto. Então vejam que crueldade, vejam que negócio ruim. A ilegalidade, a desonestidade, acaba sendo um fator de sobrevivência, uma parte relevante da nossa economia. Isso é futuro. E isso cria uma insegurança muito grande. E ao olhar essa insegurança, você destrói também o incentivo que esses próprios negócios, que já vivem na informalidade ou que dependem de seu corpo, eles tirem o incentivo dele de investirem mais. Porque ele sabe que a situação dele é insegura, ele sabe que em algum momento ele pode perder aquele direito. E, portanto, não faz tanto sentido investir muito em mais segurança, em mais saúde, embora algumas medidas sejam tomadas. No auge da proibição do vinagrete de São Paulo, a Piauí fez uma matéria dos produtores. Tinha até uma máfia de vinagrete para as feiras livres em São Paulo, que o distribuía e que existe até códigos que os clientes usavam para que o vinagrete não pode subir. A gente pediu e falava com a produtora, e ela tomava cuidado, ela já tinha qualquer objeto de certificação dela. Ela já tinha vendido há anos por aquilo, nunca tinha dado problema nenhum. Essa era a certificação que ela tinha, mas a atividade net estava proibida, e ela se virava em condições mais precárias do que ela teria que fazer, se ela fosse precária, se ela fosse formal e tivesse operando para o mercado, não precisaria se compensar os pretos do vinagrete para levar para a feira da cidade. Você cria essa situação, você jota pessoas na informalidade, na insegurança, e ao mesmo tempo você cria uma relação com o cliente, muitas vezes ambígua também, em que o negócio está sempre um pouco, como ele sabe, ele está sempre um pouco violando a regra, muitas vezes qualquer conflito ele já sabe que ele pode se dar uma mão, no caso dos hotéis dominicanos, por exemplo. Então ele está sempre, você obrigou uma que uma relação tenha algo a mais, tenha esse palco para algo a mais do que as coisas que ambas as partes estão querendo, do que seria acordado voluntariamente em criança. Então você cria uma relação, no mínimo, mais insegura. Então, destrói tradições e inovações, e eu fiz questão de trazer os dois pontos aqui, muitos produtos tradicionais do Brasil, ou estão agora, por algumas campeadas legais sendo mais permitidos, como é o caso de queijos feitos a partir de leite crua aqui no Brasil, que Minas Gerais podia, mas nenhum estado podia, não podia vender queijo para outros estados. Então, queijo minas feito em Minas pode ser feito em Minas, mas vem para São Paulo, não. Você tinha que comprar um queijo feito de outra maneira, que não era o verdadeiro queijo Minas, ou tinha feito no mercado informal. E isso é um tipo de queijo que, por ser reconhecido até como patrimônio histórico, criou-se a brecha legal para ele existir, mas um milhão de outros produtos ainda continuam, basicamente na informalidade, é o caso da tiquira, uma bebida do Maranhão, agora a gente tinha mandioca brasileira, também existe acho que 99% da produção dela totalmente informal. Você tem um fogueiro na Bahia, e a gente surgiu aí esses dias, uma carne de corpo defumada ao sol, sei lá bem como é que é o processo, de fato, carne de corpo ao sol, talvez não seja a coisa mais segura do mundo, mas o fato é que era produto tradicional ali da região, de Salvador e de outras cidades ali, e muita gente consome e gosta daquilo, é um produto da cultura brasileira também, que hoje em dia está toda a informalidade, agora sobrou poucas dezenas de produtores dele, o Sebrae também se mexer e ver se ele consegue fazer um centro de produção do fumeiro com tudo certinho e tudo, mas quer dizer, institucionalizou um negócio que era um bem cultural brasileiro para virar mais um produto de instituto brasileiro aqui, e que, ah, entrando lá no centro do Sebrae, consumiu um fumeiro, todo mundo de branco lá produzindo ali, você perde a capitalidade que ainda tinha para ficar um negócio institucionalizado, parado no tempo e... Ah, mais artificial também, vamos preservar essa cultura, a cultura deixa de estar viva para ser um negócio preservado por instituição, talilhas, percursos, tudo, por uma coisa que fica parada no tempo. Bom, então ele destrói transições e destrói também inovações. Em São Paulo, mais ou menos um mês, teve uma festa, a festa era num ponto desativado da Ponte do Morumbi, era à noite, não tinha iluminação, não tinha banheiro, cada um trazia a sua própria bebida, dá para ver que era um negócio, levemente também, fora dos padrões aí, ela tinha uma rede de acesso, rede literal, fora daqui, as pessoas subiam para chegar no local da festa, ela até não visita mais em São Paulo, essas iniciativas bem juntos da cidade, mas, com uma bem informal, não tinha alvará nenhum, evidentemente. E, na maior parte do caso, a gente nem ouviu falar desses eventos, a gente ouviu falar desse, e saiu na mídia esse, porque uma mulher que estava andando na tal da rede, caiu, teve uma bacia, teve um problema sério, estava querendo processar a festa, e levantou-se, olha, eles não tinham alvará, esse era o grande problema, aconteceu sem alvará, bom, tudo bem, aconteceu sem alvará, agora tenha certeza, que pelos requerimentos atuais da legislação, essa festa jamais aconteceria com alvará, se você realmente exigir alvará de todos os eventos, um evento como esse, que olha, tem seu risco sim, nesse caso o risco acabou se materializando com um evento triste, tem seu risco sim, mas também tem muitos benefícios e muitas coisas boas, e para as pessoas que participam, tem um valor enorme aqui. Se as pessoas estão cientes do risco, e se estão dispostas a correr sem risco, qual o grande problema de ter vendido? Então as inovações também são, também acabam sendo punidas. Quem diria no passado, 15 anos atrás, que hoje em dia as pessoas ao viajar para diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, estariam entrando em contato com donos de imóveis no lugar, e alugando quadros, em redes, pela internet, já de forma totalmente fácil, como acontece ou no Couchsurfing, que é um negócio gratuito até, ou como acontece no Airbnb, que é pago. Bom, isso acontece à revelia e à margem de todas as medidas de segurança que os governos dos países gostam de pôr os hotéis. Eles não têm acessibilidade, coisa como a de incêndio que os hotéis têm, eles não têm as medidas de vigilância sanitária, a de sua cozinha e tudo o resto. Então não seguem essas pequenas. Mas os próprios consumidores estão querendo, estão gostando de usar ali. E às vezes de graça. Quando um oferece graça praça presente, tem toda uma cultura com relação a isso, e que está também acontecendo a margem das implementações. E, como sempre que isso acontece, tem a pressão do setor formalizado dos hotéis e tudo pra acabar com isso. Supostamente por questão de segurança. Mesma coisa no taxi agora. Supostamente por questão de segurança. Na prática, porque tiram uma fatia relevante da demanda deles. É um novo jeito de viver, um novo jeito de se relacionar que eles não estão gostando do que, tirou o dinheiro da mão dele. Destrói tradições e inovações. As duas coisas seriam comprometidas. O que a regulamentação impõe? Um sistema único em que, supostamente, nada mudaria. Tudo seguiria as normas que a brigada de incêndio terminou. Tudo seria mais materializado. Tudo seria mais massificado. Tudo seria mais padronizado. E, de fato, menos gente pegaria infecção, menos gente cairia numa ponte, talvez. Mas, a que custo? Hoje em dia esse sistema já não é seguido. E as autoridades percebem que ele não é plenamente... Não dá pra fazer um valeu plenamente. Bom... E último ponto. As agências estatais que se propõem a cuidar da nossa segurança e da nossa saúde e tudo o resto, elas fazem mal esses serviços que elas se propõem. Elas criam uma ilusão de segurança. Elas criam uma ilusão de que a gente pode consumir os produtos sem risco nenhum, quando elas não eliminam risco e quando o processo dela já está tão viciado e tão corrompido, muitas vezes, que a certificação da vigilância sanitária do corpo de pompeiros, muitas vezes, não significa muita coisa. A gente vai ver um exemplo, em particular, muito sério, que precisa ser trazido aqui em alguns slides, em que elas vendem muito mais uma ilusão de segurança do que uma segurança real. E, ao vender a ilusão de segurança, mata ou diminui o que é um mercado real também de certificações e de avaliações privadas que podem acontecer e já acontecem muitas vezes. e qual a diferença deles? Não impõem para um prestador de serviços um dado nível de qualidade, de segurança, de acessibilidade, de engenho. Eles informam a população e a população toma sua decisão com base nessa informação. Isso até seria uma ideia de reforma para nossas próprias agências. hoje em dia, elas são psicologas, e são vistas, e são sentidas como inimigas de qualquer pensador de serviços. Elas estão ali para ferrar com eles, e estão ali para fugir-los, e elas não ajudam ninguém a se adequar. Alguns outros órgãos do SEBRAE, aqui é um exemplo de que às vezes tenta ajudar alguém a se adequar, e mesmo eles, eu fui checar na página do SEBRAE, para que comece certo o documento deles de ajudar pequenos negócios a começar. E eles já falaram, olha, cuidado, existem muitas legislações, mas decidam três instâncias da saúde, da vigilância sanitária, a lei é tudo. Não é fácil, mas é o jeito. E o papel deles é esse mesmo, hein? Você tirar pessoas a fazer tudo na lei. Mas, mesmo eles reconhecendo aí de forma jurídica, que tem muita coisa. E os fiscais são inimigos dos provedores de serviços, inimigos dos empreendedores. Por que que a nossa regulamentação poderia se dar de outra forma? Por exemplo, o que alguns países fazem são sistemas de normas para estabelecimentos, em que você não precisa necessariamente estar pulindo e lutando, e ameaçando de fechar o documento, não. Você faz uma avaliação do grupo e estabelecimento, dá uma nota para ele que fique exposta na entrada dele. Isso até serve para os clientes. Às vezes os clientes querem entrar em lugares mais seguros, mais indientes, então fazem questão de tudo isso. E você, pelo menos, você muda um pouco a mentalidade. Você não está só pulindo, lutando, fechando, ameaçando, sem inimigos. Você está informando a população e ajudando a desenvolver riscos. E, às vezes, poderia dar também guiamentos ou ajudá-los a se faltarem pelas normas. Em geral, não é feito isso. Em geral, o que é feito é o prazo e eles se liguem para se adequar. Então, elas hoje em dia fazem mal o serviço que elas fazem. Por que elas fazem mal? Porque elas têm esse direito de monopólio e esse poder de coercitivo. Eles estão ali. São conservadores. Não preveem algum tipo de acidente que vão mostrar. Eles... E têm uma costura super confortável. Não. Você se vira aí. Se não se virar, vai ter muito e não fechar. Ou, se você quiser, a gente conversa e tal. Essa é a realidade de muitas, de todas as fiscalizações. Bom, questão dos funsos. Eu estou procurando aqui o fim desse sistema. Então, eu estou propondo, por acaso, um de risco adoidado. Que olha, eu estava no hospital e recebeu cara de porco crua, cheia de negócio, com risco. E a vida é assim e todo mundo se deu mal. Será que é isso? Essa é a alternativa ao sistema atual? Não. Essa não é a alternativa ao sistema atual. A gente tem muitas medidas de segurança, sim, que já existem e que podem melhorar para lidar com a questão do risco da saúde, da higiene, sem os custos, sem os efeitos todos no sistema atual. Controle de qualidade do mundo do vídeo. E eu vou dar esses quatro pontos, embora eles já existem. São coisas que a gente já usa, muitas vezes, para serviços que fogem da reclaminação Estonal. Primeiro, boca a boca e resenha zonária. Boa jovem. Boca a boca e resenha zonária. É ridículo você falar isso aqui. Negócio inseguro pra caramba. Uma dica. Pense melhor. Na verdade, a gente já usa isso e usa isso bastante. Por exemplo, quando você vai para o médico, o mero fato daquele profissional ter um CRM, já te convence que esse médico tem CRM, então beleza, então eu vou dele, já está decidido. Não. Você, em geral, vai escolher um serviço desse tipo, às vezes nem vê se tem CRM ou não, mas o que baseia a sua escolha? Na recomendação de alguém que você conhece, e que usou aquele serviço, e que foi lá, ou que foi naquele restaurante. E que, portanto, te dá a segurança de que você pode ir lá e que será bem atendido também. No nosso mundo atual da internet, isso aí já se transforma, já de passo a meio, já vem um conjunto das resenhas online, e das avaliações online, que servem gratuitos, desde hotéis até restaurantes, até dentro de tudo o que a gente consome hoje em dia. Inclusive esse serviço de hospedagem em residências de pessoas, que eu falei, como é que o CalcSurf, por exemplo, mantenha um nível de segurança maior do que talvez vigorasse? Porque, justamente, as pessoas avaliam os lugares que eles ficaram. Então, se muita gente já foi naquela casa, tendo uma boa experiência, isso me dá uma boa segurança de que, se eu for lá, eu também serei bem recebido, e que o cara não é um maníaco que está querendo raptar e esquartejar pessoas para vender a casa, e que, portanto, eu tenho com a segurança que eu posso ficar ali. Isso é uma medida de segurança que as pessoas usam de cima. Sempre que eu planejo viagem, eles chequem into their lives. Tem lá resenhas dos usuários, e essa é, muitas vezes, a coisa mais valiosa que você tem. Porque apenas o fato de um lugar ter passado das regulamentações do país, sabe-se lá no nível de corrupção, no nível de exigência, não quer dizer nenhuma coisa. Tem muito mais informações que as resenhas e as notas que se dão em serviços de avaliação assim, acabam sendo muito mais úteis do que a própria regulamentação estatal. E, às vezes, elas funcionam também pelas coisas não regulamentadas aqui fora, e que, às vezes, são muito boas. Próxima vez que eu for à Bahia, vou tentar comer um fumeiro lá, porque eu sei, ver gente recomendável e, embora eu tenha sempre os riscos, vamos lá. Bom, resenhas e guias privados, aqui a gente já passa por um patamar um pouco acima da avaliação, que são profissionais que fazem isso. Então, você tem guias de hotéis, Michelin, por exemplo, que é uma coisa mais formalizada. Você tem revistas especializadas em muitas coisas, em relação à saúde, em relação a escolas também. Você tem avaliações, você tem diretiva de medir por vários equipamentos, tem institutos que fazem isso. Você já tem um nível um pouco mais institucionalizado. Mas qual que é a diferença deles? Eles não te obrigam, né? Não falam, ó, você só pode botar seu peito nessas escolas. Só pode usar esses hospitais. Só pode abrir esses restaurantes. Não. Eles estão dando informação. Quem estiver interessado em saber, eles estão dando informação. Estão usando critérios objetivos para elencar e para fazer seus rankings, suas notas. E você, e o consumidor escolhe esse valor. O terceiro passo é a certificação, realmente. Os prêmios que são consagrados nos meios. Quase todo o setor tem prêmios de grupo, boas práticas. Diversas certificações. Hoje em dia, no Brasil, comida orgânica, por exemplo, tem diversos selos. E no mundo inteiro, na verdade. Que podem ser utilizados. Então, é de competir entre si mesmo para ver quais são os mais relevantes. Se você tem, no mundo das grandes empresas, o ISO, Babuio. Aquilo é uma certificação privada e voluntária do EPS. Passa por aquilo de boas práticas. E que muitas empresas, querendo competir no mercado global, passam sim. Porque sem aquele selo, você já lima grande parte dos seus possíveis parceiros, da sua possível demanda. Então, esse mundo não é muito assim. Faculdades e hospitais já houveram assim. Você tem... Eu estou pensando agora num exemplo que eu lembro. Porque eu fiz parte de um comitê de ética da pesquisa do Hospital Infantil Sabará. Em que teve uma época em que ele estava buscando ativamente um selo. Uma certificação estrangeira para ser dado lá para o hospital dele. E que aquilo traz um valor para ele. Porque ele vai poder mostrar essa certificação, esse reconhecimento internacional. Aumenta muito o número de pessoas que estarão dispostas a ir nele. Ou pelo menos no futuro ele pensa que será assim. E dá aí uma... Uma respeitabilidade, uma credibilidade frente aos possíveis consumidores dele. Muito grande, tá? Não é só... Não é nem só o Estado brasileiro. É algo muito... Ainda acima do Estado brasileiro que certificou ele e que está valendo. E... Outro exemplo que eu venho sempre... Muitas faculdades privadas aqui no Brasil também fazem a mesma coisa. Querem ganhar selos ruins. Tem vezes isso um pouco anos atrás. São selos de instituições do mundo do business, do negócio... Aulas de business e tudo mais. E procuram, se adequam. Muitas vezes é um processo até custoso de se adequar às exigências desse selo, dessas certificações. Mas que eles fazem não porque eles estão sendo obrigados, senão a faculdade vai fechar. Não. Porque eles querem melhorar o seu serviço e querem mostrar e querem ter essa credibilidade no nível internacional. E por isso isso é isso. Tá? Mas é claro. Mesmo com tudo isso, às vezes as coisas falham. Às vezes você... Consola o produto, está estragado, te fez mal. E daí nesse ponto, a mulher subiu na rede, de fato caiu e quebrou a bacia. E nesse caso... De fato, tribunais. Tem que ser possível você ter algum tipo de restituição e de punição a quem prestou um serviço mal, a quem vendeu uma coisa e deu outra, ou quem deu uma segurança, uma saúde muito menor, um engenheiro muito menor do que estava sendo esperado no proposto. A questão é o seguinte, você... Quando eu falo de tribunal, eu estou pensando então em punir os abusos possíveis que podem acontecer. E não punir de antemão as práticas com o uso normal daquímica. O que é relevante pra você definir quem está com a razão aqui numa situação? Digamos que ele esteja... Digamos que... Eu esteja numa cozinha de um hospital e depois eu descubro que a cozinha dele tinha um padrão de gênio muito menor do que era esperado em um hospital. Olha... Com diversos físicos. Isso é o caso, claro, que a pessoa talvez tenha toda a legitimidade de entrar na justiça contra um estabelecimento desse. Por quê? Porque ele vem de um grau de gênio que não é o real dentro. O grande problema não está, no fundo, no nível objetivo da segurança, da qualidade e da acessibilidade. Está no descompasso entre a informação que é passada e a realidade do serviço. Então, se o serviço você espera em um certo nível, e dado aquele contexto, aquele nível é esperado, então talvez seja legítimo entrar na justiça contra ele. Agora, o hipoteco no meio de paraisópolis ali em Zé, que está provendo o seu serviço. Se o cliente vai falar, não, eu fui aqui, eu achava que o nível de gênio seria comum da cozinha aqui no hospital, então eu vou processar vocês porque eu vi que seus salgados estão guardados de uma forma que não está de acordo com o que se espera do Einstein, quando eu fico internado lá. Daí o cliente tinha um descompasso de informação, mas nesse caso foi o próprio cliente que estava com uma expectativa muito fora da realidade, fora daquele contexto, fora de como opera aquele mercado, que daí talvez não seja tão legítimo assim, ele deveria perder a justiça. Mas em todo caso, eu não nego que conflitos sejam possíveis, eu não nego que um estabelecimento possa sim ser culpado de uma negligência clara que ele cometeu, o que eu acho é que essa negligência tem que ser pistão. Muito mais do que uma tentativa de punir abusos, ou seja, punir algo que enganou a população com relação à qualidade, ou com o nível de serviço, do que que punira o desvio de um nível que uma autoridade impôs para todos. Porque não é um nível, são muitos, e muitos níveis são bons para esse contexto. Bom, eu estou falando de tudo isso, falei inclusive de Alvarado, obrigado muito cedo por ficar com o dedo. E nesse tema, sempre que eu falo disso, e é impossível que não surja, inclusive, um evento muito trágico da nossa história recente, que levantou-se, que tinha a ver com essa coisa dos alvarados e da fala de segurança e do mau trabalho das nossas emergências fiscalizatórias e falhas de mercado. que foi em 27 de janeiro de 2013, que foi um gravíssimo metragem do incêndio da Duarte Kiss. De fato, logo depois ocorreram 242 pessoas naquele incêndio, que foi uma das maiores tragédias da história do Brasil, foi inclusive um monte de áudas de casas de altura, que são os maiores acidentes da história, com casas de altura. E de fato, logo depois do acidente, descobriu-se que, olha, a boate que estava funcionando com um alvarado, um corpo de bombeiros vencido, e não estavam tentando seguir as regras, as imposições do corpo de bombeiros. Uma alvarada de localização parece que não estava com alguns problemas. Ela tinha no teto uma espuma que, quando incendiada, se liberava do cianeto, que era uma situação supertóxica. Foi isso que matou as pessoas, não foi nem de ser queimado, intoxicado, às vezes, pelo gás que se liberou pelo teto, pelo fogo. Então, traz a história do porco. Você está, no fundo, dizendo que o nilo da boate deveria ser normal e aceitado para o todo. Então, a gente vai ter muito mais acidentes como esse gravíssimos. E eu venho nesse caso justamente para trazer à luz mais informações que mostram que a realidade é muito mais complexa, como no fundo, a boate é muito mais uma falha do sistema atual que a gente tem do que uma falha do sistema mais livre de regulamentações e certificações. Primeiro ponto. De fato, desde o início de agosto do ano anterior, 2012, a boate estava com o alvarado do ponto de bombeiros 25. Mas antes disso, ela teve o alvarado do ponto de bombeiros. E quando ela teve o alvarado do ponto de bombeiros, ela era igualzinha ao que ela era quando estava operando na noite do acidente. Ela tinha o mesmo teto, ela tinha apenas uma saída de... As pessoas não tinham saída de emergência, ela tinha... Ela era fechada, ela tinha todas as características que ela tinha na época do acidente, ela tinha quando ela estava operando de forma plenamente legal do ponto de vista do corpo de bombeiros. Então, a certificação do estado aí não teria sido capaz de resolver esse problema. Outro ponto. O teto de espuma que ela usava, isso não era um critério para nenhuma das avaliações de segurança de nenhuma casa noturna do estado antes de operar informalmente quanto formalmente. Isso não era examinado. E olha que curioso. Poucos dias depois, quando ficou claro que aquilo foi a causa das mortes, os catapultes de chuva de Santa Maria e do Rio Grande do Sul, de maneira geral, viram um aumento enorme desse fogo de teto sempre despejado, sempre descartado. A indicação do que muitos estabelecimentos usavam aquele fogo. E que, agora que eles descobriram esse risco, estava se livrando dele. Ou seja, eles estavam prevenindo já que esse mesmo acidente não ocorreu de estrutura, tanto formais quanto informais. E foi aprendido o grande risco desse tipo de estudo. Por fim, qual foi a causa, no dia, na noite, qual foi a causa específica que levou ao acidente? Que a banda lagunizada, a flanqueira do conjunto, eles usavam, por exemplo, a turquinha no show, os sinalizadores, eles tinham comprado um modelo muito mais barato, que não era adequado para lugares fechados. E foram usar lugares fechados, e foi isso que ocasionou o centro. E, bom, um ato do sistema burrice dessa banda, mas que também não teria sido prevenido em nenhuma casa noturna com o alvará. Muitas delas usavam fogo de espuma, ou seja, calhou de acontecer uma casa informal. E por que calhou de acontecer uma casa informal? Que operava naquela época informal, mas que já tinha sido formal por causa das manifestações. E por que calhou? Porque grande parte dos estabelecimentos operavam lá, e aqui em São Paulo também, operam informal. Por que? Porque se forem todas as instituições, imposições e prazos, muitos deles teriam que fechar. Então se culpou com as autoridades. Eles deveriam ter fechado isso, mas olha, fechar esse significava fechar, talvez, mais de 50% dos estabelecimentos. Ou seja, diminuir radicalmente a oferta de entretenimento e de lazer, de festas, para juventudes, e teólogos, para juros públicos, tendo em vista prevenir um acidente, que foi uma coisa única, e que provavelmente não conseguiu tirar mais, porque as casas até tiraram isso. Geraldo Alckmin, um pouco depois desse acidente todo, foi fazer uma barriga do estado para ver. E de mais ou menos 300 e poucas casas noturnas, umas 111 não tinham alvará, e mais umas 60 e poucas estavam em situação irregular. Ou seja, aqui em São Paulo, mais de 50% estariam fechados. Esse é o custo dessa ideia de que a gente vai entrar para segurança 100%, sabe? O custo da ideia de segurança 100% é, em primeiro passo, fechar mais na metade dos estabelecimentos. O segundo passo, quando a gente perceber que a própria, os próprios, as próprias regulamentações das nossas autoridades, não valendo em 100% de segurança, portanto, poderiam ser ainda mais estritas, para cada vez mais reduzir a possibilidade de acidentes. fechar progressivamente até que, em último caso, qual a única situação possível em que a segurança é realmente 100%, quando nenhuma delas está operando. Você, em qualquer atividade, em qualquer ação humana, o risco é um elemento presente. O risco imponderável, como foi um acidente como esse, porque é algo que ninguém tinha previsto, que ninguém sabia o que ia dar de cerveja, ninguém fiscalizava a cerveja, e agora não fiscaliza, não tem excluído. O risco imponderável, e o risco do que é estar vivo, estar vivo, estar crescendo, estar fazendo coisas, estar vivendo, é se abrir também um pouco a unção, sabe? E a mentalidade que traz certificação, muitas vezes é contrária a isso. Agora, uma falha muito grave das nossas certificações, elas não tentam nem prever possíveis acidentes. Os corpos que compreendam, vai ligar, vê se tem o extintor, vê se tem a saída, se dá para fazer um acordo, pronto. Eles não se preocupam em melhorar, em oferecer um seno de cada vez mais segurança para os clientes deles. Por que não são clientes? Eles são vítimas. São vítimas que eles vão lá para ir cobrar multas e ameaçar de fechar. Essa é a diferença. Uma certificação privada como é isso, que eu falei, é que está sempre tentando melhorar, está sempre tentando se tornar mais relevante e ter uma credibilidade maior. E não porque morre a pessoa e diz, opa, então vamos pensar, talvez ele tenha que melhorar, vamos contar isso. Não, porque eles estão tomando essa atitude e sendo proativos nessa mudança. Porque eles são uma empresa querendo dar o melhor serviço para os seus clientes. E as empresas têm todo o interesse em terem certificações que digam algo. Eu não sou contra proibir uma balada totalmente segura, como foi o caso da festa em São Paulo. Acho que elas têm que poder existir. Mas é claro que a maioria, especialmente eles querem entrar em um grande público, vão querer sim certificações para mostrar para o público que, olha, você vem aqui, você não vai ter os riscos. Você não vai ter o risco de danos que você teria num lugar sem segurança nenhum. Porque está aqui, olha, a gente é essa agência que faz a nossa certificação. Eles estão, inclusive, a gente tem um contrato para nos ajudar em caso de emergência. A gente está aqui para prestar o melhor serviço ao consumidor. Mostrar isso para o consumidor, adiciona valor também à marca que é o serviço prestado. E essa é a mudança de mentalidade que a gente precisa. A mudança aqui requer, portanto, não iria uma reforma, mas talvez uma revolução, no meu caso, propondo aqui uma erradicação do atual sistema, que está profundamente corrompido e que tem uma relação profundamente antagonista com os negócios que ele supõe, que ele deveria, num mundo mais razoável, ajudar. Ele é um serviço deles. Por fim, terminar com a meditação aqui, o risco é belo. Aqui é uma foto do mercado perugueso lá em Belém do Pará, convém todo mundo visitar a cidade ali um dia e comer lá também e tudo. E uma feira livre. Maior, na verdade, mais rica do que muitas outras pessoas aqui. Mas não tão diferente de muitos mercados que a gente tem pelo Brasil inteiro. E que... Parte da nossa vida, parte da nossa cultura, e que obviamente não seguiam pelos padrões de higiene e de segurança de outras instituições mais formalizadas. Não tem o mesmo segurança aí da higiene que você teria, sei lá, no shopping centro. Mas são... Supostamente, né? Porque a gente sabe que o sistema é tão falso que mesmo esse daí você vai e entra na cozinha e tá tudo com lixo também. Então é só ilusão. Mas digamos, supostamente teria. Aí nem supostamente teria. Aí é algo que você tá vendo. A pessoa vai e muita gente vai lá e muita gente se beneficia. Sim, às vezes acidentes acontecem. O risco é parte da vida. A gente não precisa ter medo. Não, a gente tem que garantir que nenhum acidente vai acontecer nunca. Porque se uma pessoa morrer, isso é uma tragédia e nunca vai acontecer. Então nunca você vai poder fazer nada. Porque o risco tá sempre fazendo parte da vida humana. O que a gente pode fazer, isso sim, é ter clareza dos diversos fundos de segurança e de custo e de oportunidade e de risco. E poder navegar com tranquilidade e com naturalidade nesses diferentes níveis. E que essa informação esteja disponível com mais facilidade para as pessoas. Pra que cada um possa fazer a sua decisão acerca do risco que ela topa pra vida dela. Hum, festa na ponte do Morumbi, sem luz, sem banheiro, sem bebida. E que eu tenho que subir pra uma rede e que o cara amava ali. Hum, talvez não seja bem o que eu tô querendo pra mim. Agora, uma festa, uma balada que tem que, olha, que mostra que tem o seu grado de segurança que, ah, isso eu quero. Mas uma outra não. Mesmo que se grava essa balada aí pra mim, não sei, meio fechado, tenho medo, pode dar merda. Porque às vezes tá... Então pra mim eu preciso de um grau ainda maior de segurança. E as pessoas fazem essas coisas. Então facilitemos que esse tipo de informação esteja disponível. Que os negócios, que os estabelecimentos, que os empreendedores tenham acesso a esse tipo de mercado. Porque isso é um bem para eles, poder mostrar a qualidade e a segurança deles. E que a gente possa, por exemplo, ter uma economia mais lítida. E quando eu digo mais lítida, por consequência também mais variada, mais rica, mais aberta. Tanto as tradições quanto as inovações que surgem em nossa cultura. E mais um ano, portanto. Então, é isso aí. Aplausos 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 Perguntas? Esse microfone não chegará até você Deve ter muita história para contar isso aí Fala aí O que você passa com essa questão? Só porque a ideia do que pode estar nesse momento Não seria o tempo, mas também o grande O mérito É, seria mais que o mérito Começou a gente que saia Entre outros projetos que tem Começou em 2020 Nos fazemos um protesto Que era para São Paulo Em 25, em 26 E grande mesmo Começava a trabalhar com o garçom Cozinha e coisa Acho que a experiência até abriu com os negócios E nos anos 90 Eu tenho a gente relato da fiscalização até Nos anos 2000 Era aquele esteriótico O fiscal chega no balcão Daquele tapa ali na mesa Pega aquele troco de soror Daquele jeito na cozinha Parece meio que Um negócio bem mal Mas era mais Até era a gente conhecida Era o mais informado Era o que ele troca de liado Dava um perno na cozinha e acabou É uma marca É como se fosse uma marca Uma marca dos fiscais Estava bem Estonalizada Nos anos 90 Ela deu uma ameaçada Acho que em 2002 Em 2000 Como ele fala Foi desmantelada A gestão dos anos 90 Deve ser o governo do PT Do KCB Deve ser uma queda Naquela gestão Que estava mais Descentrada Acho que era Pita, maluco E eu comecei a estagiar Estagiar Em 2007 Em 2008 Em 2013 Em 2011 Em 2013 Em 2014 E observava algumas coisas Que tinha ali dentro Que não era uma mensagem Acessiva de uma consumidora Algumas falhas De que ele estava Por exemplo O piso Que era mais sobregadio Principalmente na cozinha A questão da iluminação Que era mais precária A questão do esporte Que era de madeira Então ele teve que ser tia Com o tempo E geral Além do risco De que eu demorei A qualquer momento Que era de madeira Que era de madeira Principalmente Trágil Também a questão De infiltração Até Altera mais Que é precílio Que permitia Depois que acontecia Tinha mais uma Organização Para ele E também A questão do vestiário Que os funcionários Se trocavam Não se trocavam Já tinha meio que arrumado Mas O que eles trocavam Então a universidade Era meio que Similável a esporte Então É o Mais precário Eu cheguei a falar Com os problemas Depois que saíam Seria 150 lugares O preço de baixo Pela pizza É 20 reais Um pé De São Paulo Privada Da Paulista Por volta de 13 De 14 reais Então Bem mais acessível O telar O seu trabalho Não sei se alguém Vai ser de um pé Do aeroporto Bem longe Do recente Talvez O grau De solicitação Maior Passou-se da corrupção Baixando o fiscal Baixando o fiscal Mas foi Com nada Com o posto Do cheiro Chegou a ser preso Porque ele chegava E ele foi Parcariação Ele foi Jogado Mas ele foi Eu acho que ele não ia achar Algumas caras fora Da validade Do céu Porque ele É pelo terror O terror Isso é o que eu digo O que eu digo Bem que ele está preocupado E dá uma qualidade Depois você chegar Com o terror E fechar Seria melhor Imagina se o fiscal Chegasse lá e falasse Desculpa Você tem estoque de madeira A madeira é basicamente Proibida Não é quase que ligada A produção de preço Toda essa parte Fazer essa coisa de madeira Tudo fechou Acabou Seria essa a melhor solução Tá, fechou Estava fora das regras Ou será que mesmo Pernando fora daquele ideal Também prestava serviço de valor Isso foi o mesmo Impacto inicial Porque ele não tinha Rimas de contato Uma impressão Chegou Como uma idealidade Sim Eu acho que o regime De que eles instituíram Não é que a Estalização se é Necessariamente Para a violência Como um dia Eles contratam Um adicionista O sistema privado Que passa Semanalmente Avalia o esporte Avalia tudo E ela entende Que os padrões Deve ser Deve ser Trabalhado No cemitério Desde um prazo De seis, quatro meses Que eles são De estar em geral E aí Eu vi uma série de mudanças Como Estocar no crime Em geral A nominação De instalar Aquela Os florescentes O pessoal Vem no combate Para previsitar O esporte Como uma falta de energia O esporte O esporte De duas pernas De metal Mais segura Bem mais Não, com certeza E o mexado Que vem agora Mais segregado E fazer uma análise Do seu ponto Do seu ponto Do seu ponto Do seu ponto E o serviço Mais caro E o seu Nesse serviço Que se Que é Se o serviço De um transporte O seu É um investimento Mais Pontual E Desenvolução O meu Avalor O valor É Que não De ponto Mas Não É um gasto Porque se Do seu nome É uma Dente Já Não Só Tem Então O contrato Foi um gasto Mais pontual Foi a questão Da agência Capaz Fazer Novos serviços E Revolução Revolta Conferência Alguém observado Nesse De Desse Que Existe Em 1990 Só que Tudo Como É Que O O O Regime De Passa Vida Que Passa Por Entidades Privadas E Acompanharia Fazendo Essa Fiscalização De Forma Nesse Acrescente A Agência Acaba Direis A A Interestim Acho que É menos Corrupto Que Já Foi No Interestim Mesmo Hoje Em dia Eu tenho Um Conhecido Dele De Uma Pequena A Que Vive Nessa Coisa Com os Fiscais E Que Deram Solução Ele Existir Mas Ele Poderia Estar Crescendo Ele Poderia Estar Expandido Ele Sobre Se Você Crescer A Cair Então, quer dizer, acho que a coisa é mais bem resolvida, talvez, do que já tenha sido. E para estabelecimento médio-porte, que serve para uma classe média, às vezes não é tão viável, segundo muitas coisas, na parte mais de classe mais baixa de economia, daí às vezes você tem problemas sérios, que é muito difícil se adequar muito. Porque requer investimento que está além das possibilidades. Pronto, não está além das possibilidades. Mas olha, eu penso o seguinte, imagina que isso fosse parte de uma certificação, porque, olha, eu quero ter esse selo aqui da vigila, mas o secretário poderia até continuar existindo, e com os agentes contratados deve, eu quero receber esse selo porque eu quero dar essa informação para os meus clientes. Olha, eu tenho essa qualidade X aqui em comum, muitos negócios fazem isso em várias coisas. Então, baseado nisso, eu vou fazer esses investimentos S, porque eu acho que isso vai comprometer minha demanda, se eu não tiver. Porque os outros teriam e eu quero ter também. Ou então ele pensa, não, no meu caso, eu acho que as pessoas estão aqui, estão aqui tranquilos com isso mesmo, não fazem ter uma questão disso. Tanto que a gente, que hoje está aqui, mas no meio da semana eu comeu um yakisoba no meio da rua, que certamente não tinha tanta vigília também. Às vezes é uma pessoa que não está nem tão preocupada assim. Porque, por que não poder também atender uma demanda que não exige tanto? Eu acho que uma coisa vai escolher a outra. Eu acho que isso é história legal e acho que mostra que, de fato, mesmo o sistema muito perfeito que a gente tem, um caso ainda foi, houve melhoras, mas não um pouco. Já foi, também não é 100%, ainda acontece muita coisa de suponete, de produção ainda. Na avaliação dele, porque não é 100%, essa história dessa não seria, não tem no começo, não aconteceu em 2013, e continuam fazendo isso, e pequenas coisas tem muito lugar assim que viola consistentemente, viola só para o fiscal mesmo, e não sei nem se eles estão preocupados em ver isso, eles estão para praticar o aval deles lá, ou ver se as regras estão sendo seguidas ou não. Então acho que, de fato, o vexismo está destruindo todas as possibilidades, e tem toda uma faixa aí que consegue operar daqui a pouco. O que eu digo é, ele exclui uma faixa inferior sim. Mesmo nessa faixa do meio, ele cria custos que nem sempre, talvez, fizessem com maior sentido, não permite por que não deixar ele existir fora dela, porque as pessoas estão dispostas a conseguir coisas com mais risco também. E, é isso, eu estou pensando agora aqui no exemplo do doadão na frente do Parque do Alonso, aqui em São Paulo. Ele tinha um doadão fantástico, fantástico, há anos atrás, e mais ou menos nessa época aí, e ele cabeçou, ele era um doadão completassas ali, aquele era um verdadeiro também. E agora não, agora estamos no Parque do Alonso, todos certinhos, todos de branco, todos certinhos, mas que sério, esse negocinho, tudo dentro de sachê, tudo certinho ali. Você adequou? Você adequou? Acho que não são nem os mesmos provedores, mas a situação ali se adequou. Houve um ganho nisso, de segurança, de sangue, não tenho dúvida que houve um ganho. Do prazer que é estar ali comendo, não, não houve ganho, houve um ganho, pior. São três dólares, três dólares que a vida impõe. Acho legal ser um exemplo. Não acho que por isso, então, a gente tem que impor esses padrões todos pra todo mundo, acho que não. Pô, o cara tem uma história de maneira, e o caso que for caro sim, e o cara não tiver como mudar o estoque dele com tanta ansiedade. E aí, vamos fechar ele? Só porque ele se adequou? Só porque eu acho que deveria ter um sistema que prioriza a liberdade e a informação, e não a adequação a um critério objetivo. Tem alguma outra pergunta? João, bom dia. Meu nome é Victor. Eu queria saber como você enxerga o mercado de certificações privadas hoje no Brasil? Ele realmente influencia na decisão das pessoas? As pessoas valorizam isso? E caso a resposta seja não, você vê que possa haver uma mudança na mentalidade do brasileiro no curto prazo, caso a gente acabe com a vigilância sanitária, por exemplo? É, eu acho que hoje em dia, eu não vejo o grande educação dele aqui no Brasil hoje em dia. Pro consumidor, pra essa empresa, muitas vezes sim. Mas, pra transações entre negócios, sim. Mas, de fato, o mercado de consumidor, que é um mercado que tá crescendo, tá querendo consumir mais, até antes de pensar tanto na qualidade do brasileiro, na segurança, acho que hoje em dia não. Mas acho que isso reflete também uma coisa real do Brasil. Uma coisa real do momento que o Brasil passa, talvez um dia, pra uma camada, uma classe média mais ampla, que passe e importar mais. Hoje em dia não começa, a gente compra organismos, por exemplo, e que se importam com isso, e que se acreditem em certificações privadas, ou pelo menos não. Eu digo privadas, mas não se acredita em uma empresa fazenda, eles são próprios dos produtores que se juntam, e tem muitos modelos possíveis pra certificações voluntárias. Voluntárias e não obrigatórias. Então, acho que isso começa a ver se, pô, de fato, não é tão confundido assim. Acho que muitas vezes o boca boca, as opiniões, o costume local, acaba importando mais do que uma certificação formal, que seja concedida a um lugar. Mas acho que tem crescido. Eu vejo instituições, faculdades, hospitais, buscando certificações. Imagino que se eles estão fazendo isso, é porque eles acham que é relevante. Não sei até como eles estão corretos nessa estimativa, mas tem gente buscando isso. Muitas perguntas? Não é você. Tá achando melhor. E aí? Antes de mais nada, eu falo que eu estou do seu lado, que não vai dar uma mão. Mas, tanto que, além do que você mostrou, existe uma questão de grandes corporações que estão no estado, e acaba sendo um tipo de arma para a sociedade. É uma arma. Os taxistas estão fazendo Uber agora. Uber é mais seguro que os taxistas, por exemplo. Então, sempre que eu penso em tirar o estado, e penso em que a sociedade se restituir de maneira solita, de maneira autônoma, acaba sempre caindo a questão de contrato. Como que a gente faz os contratos valerem? Então, simplesmente eu escolher o risco que eu quero escolher. Mas, saber se o que eu vejo como risco é, de fato, o risco que eu dispongo. Ou seja, se eu for no restaurante de jardins e pegar uma infecção, isso está saindo uma queda de contrato. Porque eu me expulso a um risco maior do que o que você tem. Talvez em qualquer lugar que tenha que ser uma queda. Eu deixo de deixar ela. Talvez em qualquer tipo de contexto, se passamos. Então, aqui no final das contas a gente acaba caindo na questão jurídica. de como que a gente faz esse sistema jurídico funcionar. Porque, no final das contas, o que vai nos proteger mesmo, né? Os contratos que a gente está estabelecendo. Todo isso, né? Independente de existir uma regulamentação. A gente, cara, é difícil, né? Possível que falte esse tipo de preocupação. De como que a gente faça uma relação contratual, seja entre uma pessoa uma empresa ou outra empresa. de como que a gente vai nos colar. Porque, por mais que você tenha várias sugestões, mas são sugestões que, no final das contas, são passíveis na desinvolução. Uma empresa pode comprar um certificado, uma empresa pode pagar um guia, pode pagar uma receita. Então, no final das contas, como que a gente consegue fazer um sistema jurídico acessível, eficiente, que não tem um presente grande como o grupo. Porque a gente cria bloqueios e as fronteiras de grana mesmo. de, ou seja, quanto mais poder, o governo, o museu, o político, uma organização, o grupo, vai ter que, então, eles acabam tendo sempre uma organização, e o grupo favorecido que se protege com a sociedade. Como é que a sociedade não vai se juntar entre o que está aqui? Como é que a gente protege a violência? Só para fazer um exemplo. Tem uma certificação de construção sustentável, que eu sou analista do meu cliente. São duas, a verdade. A gente fala muito sobre a certificação mídica americana, e o Brasil criou a certificação ACWA, que é da construção internacional. Eu, como jornalista, eu vejo o Brasil com um tipo de interesse que existe entre as coisas. Então, é comum eles me ligarem, cada um de uma gente falar sobre como está o mercado brasileiro de construção sustentável, a gente fala sobre a gente fazer matéria mais individualmente. Eles nunca se sonham, eles não conversam com vocês. Então, eles sempre tentam ter, a gente até denigri a qualidade de um com o outro, e a gente está se entendendo. A mídia fica no meio disso, e a sociedade fica na mão deles. A pessoa que vai melhor, vai melhor, vai pior. Enfim, eles têm que se unir para criar uma, levar, sabe, o pensamento das pessoas, informar as pessoas. Tem que ser transparente e informativo. não querer já ter controle do que eu não informo, mas são um segundo de informação. E eu acho que eu queria levar uma outra coisa. Se eu sou um pouco cética, como que a questão da capacidade das pessoas realmente saberem a questão dos riscos é que elas se impõem. Por quê? Eu acho que tudo passa pela educação. A gente que, em geral, não tem a diferença entre a educação, quem está presente aqui nesse debate. Mas, assim, de forma geral, eu não acho que as pessoas tenham a educação ao ponto de se tornar e ser conscientes das suas escolhas, assim, e saber da importância, por exemplo, da educação para a saúde, que é uma coisa absolutamente como educação para o primeiro ambiente, uma coisa absolutamente evidenciada nas escolas, não tem exercício de qualquer nível, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Então, eu acho que a transformação pela educação é um primeiro caminho. E eu também quero deixar você opinião sobre uma outra coisa. Antes de a gente falar em repensar a questão da educação, eu quero saber se não é possível, através de conceitos locais de saúde, onde você vê a vigilância sanitária, mas ela sempre pensada em comunicar uma proletividade, para que cada um individualmente também seja um agente de participação. Porque, pela regra, não pela regra geral, mas a ideia era que todo mundo individualmente seja um agente de vigilância sanitária. A gente hoje tem leis que evitam que você entre em um lado e em um lado e em um lado e em um lado. Isso é importante, né? Mas quantas pessoas realmente fazem isso? Então, assim, o quanto que realmente a educação leva a uma ação efetiva, igual que a transformação social, então impressione, né, que o qual presta um serviço? Eu acho que essa ideia da descentralização é boa e legal e se adequar aos diversos contextos, mas eu também, também precisa mudar um pouco qual é a ação que a autoridade tem com quem não está cumprindo as regras. Porque, atualmente, o fiscal ou individual que entra na cozinha, se ele for só um espírito de porco, ele vai ter cuidado por milhares e milhares de pessoas, milhares de pessoas gostam de ir lá, e ele vai lá só para denunciar uma irregularidade formal que está sendo cometida, eu acho isso problemático. Eu acho que isso cria até uma relação entre a população não positiva, como um contexto bem diferente, sei lá, fiscal de preços na época de controle da inflação nos anos 80, uma coisa que você queria minimizar as pessoas porque a fiscalização ainda é encarada dessa maneira, dessa maneira que eu vou assistir como inimiga dos estabelecimentos. Eu acho que, mas, acho perfeito, um modelo mais descentralizado, mais atento a particularidades locais, faz mais sentido do que um modelo menos atento a isso. com relação à ausência de conhecimento sobre qual critério utilizar diversas certificações, apontar que o Estado não resolve isso, porque o Estado também tem pessoas interessadas ali dentro, e pessoas que também não têm toda a informação ali dentro, e, portanto, a escolha dele por um modelo não representa necessariamente a melhor informação disponível, representa o resultado de um processo de ação política, e que impede o surgimento de alternativas. você me disse que a competição dos dois tem seu lado negativo entre os dois certificadores, um internacional e outro nacional de construção sustentável. Tem seu lado negativo sim, eles dão uma luta e uma competição com o outro de, às vezes, de desinformação também. Mas, por outro lado, eles também oferecem uma riqueza, que imagina se o Brasil dissesse, ah não, mas o nosso brasileiro é bom, agora o nosso é obrigatório, e dado que o outro está minando a gente, a gente proíbe o outro de entrar aqui também e de ser utilizado. Você acha que isso seria um enriquecimento ou um empobrecimento das possibilidades? Eu acho que o lado negativo falaria mais alto. E você não está decidindo a solução com base com a razão objetiva de escolher um lado, porque essa razão não existe, eles têm informações parciais sendo, entrando em competição a todo momento. E o Estado não muda isso, o Estado só tem o poder de fixar, bater o pé no lado, mas não tem o poder de resolver a questão, não existe essa distância do conhecimento perfeito. Então, eu acho que ele ele resolve, num certo sentido ele resolve, jogando o problema pra fora, e não porque ele realmente solucionou aquela complexa questão experimental, informacional, que está envolvida em diferentes critérios de implementação e de certificação, que eu acho positivo do povo que existe. É legal uma diferença que você cria dois sistemas paralelos de trocas de economia, dizer que tudo bem, algum está operando um ponto e outro. O que a gente não pensa muito ligado nisso, as religiões, às vezes, têm sistemas de certificações próprias, a comida casher judaica, por exemplo, sujeita a fraudes também, então, alguns vão dar pra surgir uma fraude aí, séria, não, mas casher daí, a comunidade ficou preocupada, mas tudo é sujeito a fraude e a corrupção, sem dúvida nenhuma. Por isso também, como o poder sempre vai tentar se exercer, não importa se está na mão de um grande empresário, ou de um governante, ou de quem quer que seja, o poder, o poder está sempre tentando se exercer. Eu acho que ter um sistema institucional ilegal que permite que pessoas o pedem fora dele, é um cano, e uma possibilidade de correção desse sistema maior do que você tentar impor tudo de cima pra baixo, como se a autoridade está lá em cima do ponto, pelo fato de ser do Estado, fosse de alguma forma imparcial, ou onisciente, e conhecesse mais, melhor esse problema. Não conhece, não é com a gente como tantos outros. Nascer falando da educação, eu acho um bom ponto aí, é uma questão relevante, muita gente não está nem pensando nisso. Na verdade, na história da humanidade inteira, as pessoas nunca se preocuparam com isso, é muito recente a nossa ideia de que não, para a segurança das pessoas, a gente tem que impor o nível básico de segurança e saúde pra elas, senão elas vão vir pior no período. Em certo sentido, isso é verdadeiro, em outro sentido, eu também fico pensando, tá, mas e deixar as pessoas irem agressivas, as suas culturas, e ir aprendendo aos povos, necessariamente é tão ruim? Não sei se é tão ruim, a humanidade evoluiu, queira ou não assim, até o século XX, quase podia vir mesmo, no século XX, nos lugares ainda, nos lugares ainda não vê toda essa preocupação em regulamentar tudo o que acontece. E a humanidade vem que evoluiu, não sei se é tão problemático, aumenta o risco sim, piora os índices de morte sim, não sei se necessariamente, culturalmente e economicamente, seja tão ruim em longo prazo, mas pensando nisso, e pensando nessa política, a gente não está preparada pra isso, que dá uma ideia de que, olha, o Brasil tem as suas regulamentações, elas são impostas, se um negócio não estiver seguindo elas, se estiver seguindo a população, ele está passivo de ser punido, mas, para o cidadão, se quiserem, uma inovação legal, não sei nem se ela é possível constitucionalmente, mas, para o cidadão, se quiserem, e passarem por um processo muito burocrático, assinaturas e tudo mais, eles podem conceder a si mesmos a autonomia legal e a responsabilidade dos serviços que eles escolhem. E o cidadão que passa por esse processo de escolha dele, todo mundo começa como um protegido pelo Estado, mas, quem quiser, não é mais protegido pelo Estado, e negócios que não estão de acordo com a regulamentação estatal podem servir essas pessoas sem medo de ser punidos. É uma ideia, é uma ideia que tenta conciliar, você cuidar de uma maioria que não tem a capacidade de escolher, mas, para aqueles que quiserem, se der que é um trabalho de passar por um certo processo, e terem acesso a mais oportunidades e a outros tipos de atividade, com um risco maior também, eles tenham essa possibilidade, você não limite para eles. Só para dar uma dica, você comentou, tem um exemplo nos Estados Unidos, eles têm algumas inovações sociais que estão construindo, né, nesse pensamento, que estão estudando com os seus ingredientes muito grandes, porque alguns restaurantes questionam a questão da individualidade, que poderia ser independente além. Já é possível encontrar, três, quatro iniciativas privadas, e restaurantes, por exemplo, que produzem comida, alimentos, com produtos que já venceram, e eles vendem a um preço que o consumidor vai pagar, e o consumidor sabe dessa situação. eu não sei como é que funciona essa situação, eu não sei como é que funciona essa situação. É super interessante isso. Valeu essa pena, porque assim, como até como jornalista, eu achei que a apresentação bacana, mas eu sinto muita falta de dados, sabe, de coisas, até ver outros exemplos muito positivos, e não só de exemplos negativos. é verdade. É verdade, é uma adicionar aqui, sem dúvida. E... e na verdade, tem realmente o presidente de São Paulo, como você vai te dizer, eu lembro de ter alguma coisa de ser até proibido doar comida, aqui em São Paulo, a comida já foi utilizada, que é uma questão, que eu lembro dos serviços falando. Muito grande. Então, você tem soluções a ser criadas, não é verdade? Mais alguém? Ok? Ó. Você comentou que as boates estavam jogando fora aquela espuma. Pra que serve essa espuma mesmo? Pro som, eu não reverberá tanto, tem uma música melhor. O isolamento acústico, isso é exigido pelo Estado? Não, mas parece que não era só tanto isolamento acústico como o resto, era exigente, era muito incidência, até que o som ficava melhor, os barcos graves eram melhor. Com limites ali e tudo, não era só uma questão, que tem a questão do isolamento acústico como o resto também, claro. Que é outra questão, é muito relevante, acho que a coisa do silêncio é mal resolvida nas nossas cidades. O que pode, o que não pode, mas acho que hoje em dia a gente está numa posição ultra proibicionista nesse sentido, em que muita coisa não pode, e estabelecimentos perfeitamente normais, numa cultura rotura, que você poderia existir normal, natural, não pode existir, pode enclausurar todo mundo numa sala isolada, num som tão alto, mas em barco, verano normal, é um problema. Eu queria ter certeza só de que isso se fechava por uma experiência do Estado e de que nem a segurança profissional. Exatamente, poderia até ser, nesse caso específico acho que não era, para muitos casos certamente tudo é de acontecer. Última, vai. Ah, você quer perguntar bem? Não, vai ser mais uma pergunta. Falou de dinheiro. Ah, tá bonitinho, deixa eu sair. Um, só uma pergunta um pouco, Marta, você não se preocupa tanto no contexto sociológico brasileiro, isso é uma linguagem que faz a dor meia a pena. A gente se apresentou os dados a respeito dos alvarás em baladas aqui em São Paulo, que metade não tinha alvarás. um tom de vício de mercado, se, mesmo se não beijados a possuir alvarás essas liquidades não tem, por que livremente elas pagariam o tratamento no tipo de certificação? Talvez essa certificação que seja sendo exigida do alvará não seja mais relevante para elas. Claro, é que permite elas trabalhar, não é? Se eles fossem seguidos, sim, aí permitiria trabalhar, mas a gente vai ter o alvará assim. E o que parece o seguinte, mesmo que o professor tem que falar do grande problema do Brasil, não é tanto a questão realmente ecolômica como você apresentou os dados que a gente vai seguir, mas sim o fato de que a gente deixa as coisas para o Estado fazer, e não que o problema é o outro. Por exemplo, essas empresas, talvez, nem o Estado obrigando elas a imprimir penas, impedindo o uso, por exemplo, algumas palavras famosas de a forma fechada, nem por isso elas deixaram de cumprir, de conseguir alvará. Por que então elas livremente aceitariam que pagavam para participar do Brasil? no caso o ISO 9000. Um dos principais funcionadores do ISO 9000 do Brasil é uma obrigação de ser tê-lo para poder render mais sobre o governo. Ou seja, parece que o governo negocia com quem tem direito dele, quer dizer... não, mas eu estou dizendo o seguinte, no Brasil, há uma lei de soja, mas é um componente importante que infelizmente nós funcionamos assim. Você tem mais uma pessoa que muda a assistir cultura antes de pensar em alterar leis e regulamentações? Primeiro, acho que uma coisa é muito independente da outra, acho que essas três regulamentações não têm impacto, sim, na nossa cultura, em que quando produções informais pequenas são develadas ou são perseguidas quando, na verdade, são parte de uma tradição longa brasileira. Eu acho que, de fato, a cultura poderia mudar de muitas maneiras. A cultura brasileira se preocupa pouco com o risco, deixa o problema acontecer para depois tomar alguma solução. Isso é parte de como o Brasil funciona, o nosso Estado funciona assim também, se não ele não está tão diferente assim. mas o que eu estou tentando dar uma ideia é que a gente teria melhor assim, para muitos casos, de mudar o sistema atual. O próprio regulamentador estatal não faz bem aquilo que ele se propõe a fazer, sem dúvida. Mas eu acho que esse poder, que esse poder dá para não ter, cria um espaço de soluções e de informalidade, portanto, de uma insegurança jurídica maior do que seria necessário. Eu acho que se mudar, todo o problema institucional provavelmente tem uma base cultural também. Não só nesse canto, mas quase todos. Porque o Estado não é independente da população, especialmente o Estado não é independente Mas, eu não acho que você precisa afundar o primeiro, qual seria a mudança, por exemplo, torná-los, ângulos acções, preocupados com a... talvez seja uma mudança positiva ou negativa, não sei se é positiva ou negativa. Preocupados com o rule of law e com tudo certo, com os primeiros riscos. Seria uma mudança cultural, não sei se é positiva ou negativa. Então, eu acho que há mudanças relevantes a serem feitas de uma sociedade que não passe por uma transformação cultural que eu não sei nem como ser identificada, não sei nem como caminhar nessa direção. Então, sobre... Mais uma coisa parecida também, é só que é diferente. Sobre... Então, eu acho que esses... Tudo bem, o Estado falhou ali, em regular. Só que, a licitação privada também falhou e ofereceu bons serviços. Então, assim, eu não sei se o caminho certo seria liberado novamente. Mas, por exemplo, existe uma proposta que nos Estados Unidos de colocar um Estado funcionando de maneira empresarial. Existe isso há muito tempo desde o momento do Estado, lá nos Estados Unidos. Será que isso seria melhor quando a nossa alternativa mais palomável e mais realista? Assim, porque, a gente não vai acabar com uma segurança pública em vez do outro. Então, seria melhor fazer a gente vencer com uma reforma? No outro caso, ser bem menor e mais eficiente? Acho que, com certeza, praticamente, sim. O que eu quis apontar aqui é um pouco mais um... um caminho ideológico, ideal da coisa. Eu acho que... Se o Estado, mesmo o Perã, de forma mais eficiente, mais empresarial, ainda assim, tiver o poder de impedir que existam iniciativas fora do mato regulatório dele, consideram isso um problema, sim. E terá, talvez, muito menor do que tem em outros contextos. E acho que, sem dúvida, pragmaticamente, a gente não está pensando em amanhã, ou assinar a lei no fim das lideranças sanitárias e o povo que se organiza. Isso é interessante também, mas não vai ficar assim. Teria uma análise que isso, sem dúvida nenhuma, e se não, exatamente, sempre é ruim. É, porque assim, tem umas coisas que são meio fiadas, né? Dependendo das... Porque, por exemplo, o que você come, às vezes você não sabe o que é aquilo. E às vezes você sabe o que não sabe, mas você come. E aí? Por exemplo, vendendo pastel lá no meio com carne e cachorro. Às vezes você não quer, mas você não sabe o que é aquilo. Se você está comendo um pastel, e você quer comer aquilo, tudo bem. Se tivesse que falar assim, quantos... O cara é normal. O cara está mentindo para você, é um problema. É um problema. Para proibir, venda de cachorro, não. Mas e se a sua mãe não queriam, por exemplo, na morte? A carne de corpo. Por exemplo, as pessoas que serão desigual, existiu uma cultura popular que não era essa chamada canjinha. A canjinha leva à morte. Uma morte bem explícita. Porque a carne de corpo. Ou seja, a pessoa que vendendo essa carne, se ela sabe, isso pode acontecer, a gente não pode dar uma mordidação com a pessoa com a carne de corpo. Apenas, existe um caso que tem que fazer que um cara vai vender a carne de corpo, ou não, no mercado... Pernambuco. Pernambuco. Não é, não é. Aí, vocês têm que ser liberados e falar, não, tudo mundo agora vai acabar certo, porque se não queres, você tem que ser um aluno? Tudo bem. Eu não estou achando que tudo vai operar certo e fazer o melhor de si, porque as pessoas tentam se enganar também a todo momento. Eu acho que, de fato, você precisa de uma reforma até do sistema judiciário para evitar um bom tipo de conflito que você teria, mas que há, digamos que... Como é que você coimiria mais ações? Você coimiria mais ações assim que você coimir crimes de maneira geral, pelo risco de ser pego, e não prevenir o ex ante da pessoa de ter uma vaca em casa. Por isso, você tem crimes. Você não proíbe a pessoa de ter uma vaca em casa. Pune, e persegue, e processa as pessoas que usam aquela vaca para matar o mundo dela. E adotar o mesmo princípio que é, você vai perseguir, impunir quem agir mal, e quem enganar, e quem estiver oferecendo algum contexto de uma forma radicalmente diferente, sem informar as pessoas daquilo, do que apenas impedir que isso aconteça. de fato, não é impossível que o risco, às vezes, aumentasse uma festa desinformar em São Paulo. É necessariamente tão ruim que a gente esteja ali dando forte risco? Não está claro. Embora o número de bacias quebradas no fim do mês aumentou. Não está claro que não necessariamente seja ruim, porque os ganhos não mensuráveis em que isso nem existe. Uma população não está querendo consumir aquilo, participar daquilo, e muitas vezes está disposta a seguir com o risco. Você, toda vez que for no pastel, e for no dobrão, e não comentando, puxa, deixa eu me examinar, deixa eu me irritar, deixa eu me irritar, as pessoas, às vezes, não estão tão preocupadas com o risco assim. E se, de fato, ela não estiver tão preocupada com o risco? Por que não permitir que uma pessoa não preocupada com o risco, viva assim, e solta as consequências da não preocupação dela? Também é possível não necessariamente a mal. Mas, de fato, protegendo quem não tem informação, eu até não sou tão cônca, mas, pelo menos, abrindo um espaço pra quem tem. Infelizmente, a gente não está apertado, a gente vai ter que encerrar. Agradeço muito a Joel, que fez a Ana do Oeste, e a Ana do Oeste.